Boa tarde, meus amores, tudo bom? Beijinho da tia Camila, tá? Vamos começar a nossa aula, vamos pegar a nossa agenda, o nosso livro e a aula de hoje é História. Isso, meus amores, vamos dar continuidade ao nosso assunto, a nossa aulinha. Já trabalhamos sobre a origem do índio, a arte, os costumes, não é isso? Então, vamos dar só continuidade, vamos lá. Tia Camila, qual é a página do livro? Vamos lá, a página do livro é a página 17, 18 e a página 19, sim, meus amores. Mas tia Camila, eu já fiz a página 17, calma, tá? Porque para fazer a página 18, a gente precisa, lembra daquelas três palavrinhas que vocês pesquisaram no dicionário? Lembra? Então, vocês irão precisar, né, para fazer o sétimo quesito, então iremos precisar daquelas três palavrinhas para fazer o sétimo quesito, né? Olha o que está pedindo no sétimo quesito, compartilhe as palavras pesquisadas por você com colegas, né, e a professora, não é isso? Então, lembra aquelas três palavrinhas que vocês pesquisaram? Mas tia Camila, eu não pesquisei, eu esqueci de pesquisar, agora é hora de pesquisar, tá? Quem esqueceu, não se preocupe, vamos lá, vamos na internet, vamos acessar a internet, que agora é hora de pesquisar, tá? Então, vamos lá. O sétimo quesito, iremos precisar das três palavrinhas, né, como acabei de falar, e o oitavo quesito é assim, como vimos, os povos indígenas explicam as origens e os mistérios, ou seja, preste atenção, vocês irão sobre os costumes, lembra que trabalhamos sobre os costumes, né, sobre as origens, né, então assim, faça uma pesquisa na internet com a ajuda de um responsável, ou a vovó, ou a mamãe, ou o papai, ou a titi, ou a irmã, escolha o mito de origem indígena brasileira, e resolva as seguintes atividades, vamos lá. Tia Camila, eu vou fazer, eu vou ter que escrever esse mito, calma, vocês irão pesquisar na internet, e vocês irão ler, né, e através, depois que vocês começam, depois que você acabar de ler, você vai responder a tarefinha da letra A, que mito você escolheu, né, o que ele representa, o que ele explica, né, o que que tá dizendo o mito, né, isso, então, essa é a letra A, calma, vamos dar a continuidade, aí vem a letra B, né, isso, você encontrou a origem desse mito, né, dessa linda, né, dessa história, ele surgiu, né, entre que povos indígenas brasileiros? Ele surgiu em, aonde, qual foi a aldeia, né, qual foi o povo indígena brasileiro, já estudamos também, né, vários, várias tribos, né, do povo indígena brasileiro, então, vocês também têm que escrever, e tem assim, no espaço a seguir, faça um desenho que representa o mito, né, escolhendo por você, eu sei, vocês e vocês, eu vou deixar por conta própria, tá bom? Vocês irão pesquisar, né, vocês irão fazer, escolher o mito, né, e fazer um desenho bem legal, que eu sei que vocês sabem desenhar outra coisinha, faz o desenho e pinta, tá, não precisa ser de tinta, não, pode ser com lápis de cor, tá bom? Então, explicando o que ele significa para aquele povo, né, então, o que o povo, o que ele significa para o povo e o que criaram, né, por que criaram aquele mito, por que fizeram aquele mito, né, e até hoje, né, esse mito será que realmente existe, né, então, fica aí algumas perguntinhas. Aí, da página 18, vamos para a página 19, mais um desafio, né, então, vamos lá, por quais motivos devemos conhecer a história do povo indígena, né, de antigamente, né, antigo, que vivia no Brasil, por que a gente deve conhecer, né? Então, vamos lá, para entender que a história vocês irão responder, tá? Então, é bem fácil, pode responder aí mesmo, tá, no livrozinho. É uma pergunta, não precisa, só é marcar um xizinho, tá bom? Mas, assim, eu quero que vocês prestem atenção na pergunta. Por quais motivos devemos conhecer a história do povo indígena, né? Por quais motivos devemos conhecer aquela história de antigamente, também, que o papai, a mamãe, a vovó conta, né, assim? Então, são essas duas tarefinhas que vocês irão fazer, da página 18 e da página 19. Quando acabar de fazer a tarefinha, vai respirar um pouquinho, que chegou a nossa linha de chegada, não é isso? Então, está aqui a linha de chegada. Então, nessa unidade, né, o que você aprendeu, se eu realmente aprendi os grupos, tipo, na América do Brasil, né? Se eu aprendi os caçadores. Então, aí tem várias perguntinhas, né? Se você aprendeu, coloca com a carinha sorrindo. Se ficou com dúvida, coloca pensando, tá? Se não entendeu, coloca também, tá? Mas fala com a tia Camila, para ver se a tia Camila pode ajudar vocês, tá bom? Por que você botou essa carinha tão tristezinha? Porque o assunto foi dado, foi explicado, tá bom? Mas assim, lembrando, aí é a sua resposta. Aí é você, se você realmente entendeu, se você realmente não entendeu, se não entendeu tia Camila. Tem como explicar novamente? Porque a tia Camila explica assim para vocês, tá bom? Então, ó, vamos ficar por aqui, tá? Depois de responder esse aqui, que é a linha de chegada, né? E já acaba o nosso assunto sobre os indígenas, sobre a herança do povo indígena, os costumes, né? Então, para começar outro assunto, tá bom? Então, outra unidade, a unidade 4, né? Então, assim, lembrando, um assunto sempre vai puxar o outro. Então, vocês não devem, vocês não têm que ficar com dúvida, tá? Vocês realmente têm que entender o assunto. Se tem dúvida, chama a tia Camila, que a tia Camila está aqui para ajudar vocês, tá bom? Ó, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Um beijo, fique com Deus, que o Papai do Céu abençoe vocês. Ah, hoje não tem videoconferência, tá bom, meus amores? Ó, beijinho da tia Camila. Tchau!